Nós vamos agora para a cidade de Água Branca, aqui no Médio Parnaíba. Uma empresária foi sequestrada por três criminosos lá na cidade de Água Branca. Olha que coisa, gente. É aqui no Médio Parnaíba, uma cidade que cresce. É uma das grandes cidades ali, próximas a Amarante, próximas a Regeneração. E já aqui, né, depois de Monsenhor Gil, você chega no rumo de Água Branca, terra do Carnaval. Terra muito boa, que cresce economicamente, mas que cresce também na violência. Olha a empresária aí. A empresária chegando em casa, no trabalho, acaba rendendo a mulher, rapaz. Que coisa, em Água Branca, Genilson, me conta. Uma empresária do ramo de joias foi sequestrada no bairro Sol Nascente, na cidade de Água Branca. De acordo com informações da polícia militar, três criminosos encapuzados chegaram em um outro veículo e renderam a vítima que estava chegando em sua residência. Colocaram ela dentro do seu próprio veículo e ameaçaram toda a sua família, alegando que estavam já com sua filha e seu esposo. A empresária entrou no veículo, foi amordaçada e seguiu em direção à sua loja no centro de Água Branca. Nesse trajeto, de acordo com informações da polícia, os criminosos cruzaram com uma viatura da força tática que estava fazendo patrulha, ficaram nervosos e saíram da cidade de Água Branca em direção à Lagoinha do Piauí. Chegando no bairro Sol Nascente, abandonaram a vítima e o seu veículo. A polícia, ao saber destas informações, a força tática fez várias diligências na região e conseguiu localizar um veículo modelo Onix branco, que seria o carro que estava sendo utilizado pelos criminosos. E em seguida, localizaram, já no bairro Poeirão, o carro em que a vítima foi abordada, o carro-veículo de propriedade da empresária. Foram levados para a Delegacia de Polícia Civil, que agora está investigando esse caso de sequestro relâmpago e tentativa de roubo. Marcos Genilson, os olhos do médio Parnaíba, para a TV Antena 10. Crime de sequestro é um crime terrível. Essa lei endureceu muito, porque o Brasil estava assistindo constantemente o crescimento desses crimes, principalmente lá no sul do país, Rio de Janeiro, São Paulo e aquela região toda. Então, esses meninos aí foram pesos em flagrantes e a pessoa começa a ganhar um dinheirinho, compra um carro, já fica visado pelos bandidos. Ah, falando de tal, ajeitou a casa, está com dinheirinho. Ah, montou uma lojinha, está ganhando dinheiro, está vendendo ouro, está vendendo aquilo. Os bandidos, eles ficam procurando alguém, eles ficam no cheiro, à procura de alguma pessoa que eles possam atacar, farejando alguém que mudou de vida. E aí a mulherzinha trabalhadora, no carro dela, rapaz, ela foi amordaçada, ela ficou dentro do carro dela lá, amarrada. Deve ter sido uma situação muito difícil. Uma cidade pequena como Água Branca, que apesar de estar crescendo muito, né, mas ainda tem ares, né, muito interioranos, é uma cidade que tem dinheiro lá, tem muita gente que tem dinheiro em Água Branca. Do médio para a Naíba é hoje uma das grandes cidades. E aí chama a atenção de bandido. Agora esses três aí rezem, viu? Rezem porque vocês foram presos em flagrante e certamente a polícia vai levar esse caso aí para a justiça da maneira mais pesada.